Falar sobre o possível curto-circuito que aconteceu, num disjuntor do prédio onde ficam as vacinas aqui em Blumenau. Ontem a vice-prefeita Maria Regina Soar trouxe em primeira mão aqui detalhes pra gente. O fato que teria provocado a queda de energia ali do prédio, local foi afetado diretamente, armazenamento de alguns imunizantes, especialmente as vacinas de Covid. Nós vamos saber com a Prefeitura qual o tamanho desse prejuízo a se confirmar por parte do Ministério da Saúde, se Blumenau vai ter que jogar fora ou não as vacinas contra a Covid que estavam estocadas lá. Vamos ver a reportagem aqui do Moisés Tucker. Cerca de 25 mil doses de vacinas para diversas patologias foram analisadas pelo governo do Estado e foram liberadas para aplicação. São doses que estavam nas câmaras que compõem a rede de frio do município, que teve falha no sistema elétrico e causou alteração na temperatura dos imunizantes. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do Estado, a alteração não comprometeu a eficácia das vacinas da febre amarela, triplice viral e também de alguns soros antiofídicos. Essas quase 26 mil já foram analisadas pelo Estado de Santa Catarina e elas já podem retornar para a rede de frios para serem utilizadas. Já 800 doses da vacina contra a polio tiveram alterações e, de acordo com o secretário, já foram inutilizadas pelo município. Além das 25 mil vacinas para diversas patologias, outras 48 mil doses da vacina contra a Covid-19 também sofreram alteração na temperatura. Um relatório e um pedido de análise já foi enviado para o Ministério da Saúde, que agora vai avaliar a manutenção da eficácia dessas doses. Essas vacinas estão acondicionadas, temperatura, aguardando aí a resposta por parte da Secretaria de Estado e por parte do Ministério para que a gente possa entender se elas vão voltar, como as 25 mil doses que voltaram para a utilização ou se vão ter que ser descartadas. De acordo com o levantamento preliminar, um curto circuito no disjuntor ocasionou a queda de energia no local. A Prefeitura também investiga por que o gerador não entrou em operação. Entre as normas de segurança, existem servidores públicos em regime de sobreaviso para providenciar reparos ou solicitar auxílio externo, fato que também não aconteceu. A Secretaria de Saúde pediu a abertura de um processo administrativo disciplinar contra esse servidor que cumpriu o sobreaviso. Aqui nós vamos fazer uma sindicância, nós vamos fazer uma sindicância para apurar essa quebra e esse não aviso ou essa não análise do fato que estava acontecendo, apesar das notificações. A Selesc disse que não foi notificada sobre o fato e que não houve nenhum registro de queda de energia na rede do local na data do incidente. E que ainda a responsabilidade, nesse caso, é exclusivamente da Prefeitura de Blumenau. Até a unidade de medição é responsabilidade da concessionária. Após a medição, ou seja, depois do disjuntor, é de responsabilidade do cliente ou do proprietário. Questionamos o secretário sobre a quantidade de vacinas contra a covid armazenadas no município. Se elas poderiam ter sido utilizadas para acelerar a vacinação. Não, elas são carimbadas, né? Essas vacinas já vêm carimbadas, já com grupo específico, elas têm notas técnicas específicas, né? E principalmente o cuidado da D2 justamente para que a gente não tenha falta, né? Quanto aos agendamentos, o secretário garantiu que não haverá mudanças. As doses estão garantidas para a população. Hoje a D2, ela tem agendamento de vacina, as pessoas podem procurar a Vila Germana, em final de semana também vamos ter agendamento. Isso é um diálogo constante que está com a própria Secretaria de Estado, né? Essas doses, claro, elas vão ficar em análise, se vierem, aí é uma discussão com o Estado, se elas voltarem para a rede de frios, mas que a gente vai manter aí a nossa vacinação até para que não seja prejudicada a nossa população.